Música 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 Fala galera, como vocês estão? Tranquilos? Bom dia, boa tarde e boa noite Tanto forte na área Graças a Deus, é Hoje Quer dizer Amanhã, né? Amanhã É um especial Amanhã Terás que 2 ou 3 Vídeos seguidos Pra quem é fanzazo do rock Agora simbora Que interessa Então olha só Hoje, quer dizer ontem Acabei de construir Este caminhão antigo O Clássico das estradas Peraí Eita Esse Esse ai é o famoso O 1113 A famosa Muriçoca das estradas Eita Eu vou maquiar a câmera aqui Né? Aí é pronto Mas olha gente De um lado nós temos uns O Scania R730 Conhecido como Máquina de Guerra Máquina de Guerra E esse aqui É o A Muriçoca 1113 Pra você sabe Isto aqui é um dos primeiros Caminhos que eu fiz aqui né? Caminho verdureiro O Acabamento Acabamento A portinha aqui né gente A portinha aqui eu que deu uma personalizada aqui Entei de branco Coloquei aqui Umas anteninhas Um businão Comenta ai minha gente se fica igualzinho ou não E eu quero agradecer ao O Renan né que deu a ideia pra mim Pra fazer este caminhão aqui Então Renan Muito obrigado ai por Pela sua opinião né Pela sua Pela sua Humildade Pra que eu fizesse este caminhão aqui pra você Qualquer coisa estamos juntos ai Olha só Qualquer coisa gente Eu posso tentar fazer um Um Mercedes Axel Ou até um Veco Ou um FH 500 Vocês que escolhem ai gente É só falar que eu já faço na hora Ai 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 Bom Acho que por hoje é só né É de tarde Ou depois Vai ter mais um videozinho ai do 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 Rap Wheels tá Vai ter continuação ai da minha Da minha Série de jogos Passando raiva no Rap Wheels Então é isso por hoje minha gente E olha só é Para quem já viu o video de ontem né Vídeo meio Que eu postei ontem É se alguém quiser baixar o Discord Pra conversar comigo Abaixa o Discord pra gente trocar mais ideias aqui no Minecraft O que eu posso fazer O que eu posso construir Ou é só caminhão tá Mas também Casas Estatuas Ou até É É É Prédios A opinião vai de vocês É Então é Por hoje Por hoje foi só isso Então É Por hoje foi só isso O que eu ia falar mesmo É Era mentira né Mas por enquanto é só isso então E Eu quero agradecer a todos Porque Porque eu estou quase chegando Aos 30 inscritos Então Se você tem um colega que é fã de Minecraft Que é fã de Rec Wheels Que é fã de outras gameplays que eu trago aqui Compartilha com ele Pede para ele se inscrever no canal Para dar uma forcinha para mim Tá Estou quase chegando nos 30 inscritos Tá Bom Por hoje é só E Encerrando Já deixa o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilha Comenta E até atroz pessoal Fui